Eu vou lutando é pra torar, eu vou lutando é pra lascar E a pegada é diferente, todo mundo vai dançar Eu vou lutando pra torar, eu vou lutando pra lascar Vamos lá, já com a gente aqui, você que tá em casa, beijo pra você Pessoal do Facebook, daqui a pouco a gente posicionando o pessoal ali Tá? Vai lá, já tem um inquérito no ar O Brasil tá preparado pra combater o coronavírus? Eu quero a sua opinião, a opinião do povo, tá? Sim, Erli, o Brasil tá preparado, tá se preparando Estamos aqui na guerra, na batalha Você pode opinar Sim, Erli, o Brasil tá tão preparado que a gente já tá enfrentando Já tá de frente, de testa já Erli, não sei, tem lá a opção não sei também Facebook.com.br, TV Tambaú E tem ali, não tá preparado Compartilha com a gente, já mandou seu vídeo de gás Vamos lá com a gente aqui, o nosso programa A gente fazendo pra você o programa aqui, tá? Paraíba registrou ontem, infelizmente, a primeira morte causada pelo novo coronavírus Um paciente, morreu aqui em João Pessoa, de 36 anos Residente da cidade de Patos Onde morreu aqui, tava internado aqui na UTI Do Hospital Clementino Fraga, aqui de João Pessoa João Piago, com essa informação ali na tela, fecha na tela do povo Vai, dale Um homem de 36 anos de idade, proveniente da cidade de Patos Morreu na tarde desta terça-feira, aqui no Hospital Clementino Fraga Em decorrência do coronavírus Ele teria dado entrada no dia 30, aqui no hospital, com insuficiência respiratória No próprio dia 30, na segunda-feira, foi feito diagnóstico E comprovado a presença do coronavírus no organismo do homem Ele teria vindo de Patos e teria dado entrada inicialmente no Hospital Universitário Lauro Vanderlei Aqui também na cidade de João Pessoa De lá, foi transferido aqui para o Hospital Clementino Fraga Onde estão sendo tratados os casos mais graves do coronavírus na Paraíba Especialmente na Grande João Pessoa Ele era proveniente de Patos, com 36 anos de idade 11 pessoas ligadas a ele, entre amigos e parentes, teriam participado de uma festa junto com ele E estão agora em observação O corpo dele já foi liberado e vai ser levado para a cidade de Patos Onde deve ser sepultado ainda no início da tarde desta quarta-feira Até o presente momento, nós temos 19 casos comprovados de coronavírus em toda a Paraíba Esta é a primeira morte comprovada pela doença em todo o estado João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação Vamos aqui, ó, né? Esse caso que repercutiu ontem, infelizmente Primeiro caso de morte de vítima fatal aqui na Paraíba Proveniente do coronavírus Que veio lá do meio sertão, lá da cidade de Patos, tá? O Danilo, conheciam muito bem o Danilo, tá? Era de um dos ciclos de amizades nossos lá Que Deus conforta o Danilo pela alma que era, pelo coração que tinha num bom lugar Deus conforta os familiares, tá? E também os amigos que estão juntos com ele nesse momento, né? 10h59, ontem, o secretário de saúde do estado, doutor Geraldo Medeiros Falou com a nossa equipe sobre a primeira morte confirmada aqui na Paraíba Confira aqui na tela do povo Tela do povo, vai! Sobre a primeira morte registrada por coronavírus aqui no estado Eu converso com o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros Aqui ao meu lado Secretário, o que chama atenção, a população tem chamado muita atenção E se questionado em relação à idade desse paciente Se trata de um homem de 36 anos de idade Chama atenção? Chama atenção também da secretaria? Esse paciente, ele foi proveniente de Patos Foi atendido no hospital de Patos, encaminhado para o hospital universitário Lauro Vanderlei E ao dar entrada já apresentava um intenso desconforto respiratório Foi submetido a uma intubação traqueal e ventilação mecânica Imediatamente transferido para o hospital Clementino Fraga E ficou sob os cuidados intensivos até o dia em que foi a óbito Uma dificuldade de ventilação, esses pacientes têm essa característica São pacientes com lesões pulmonares graves, extensas E que o próprio respirador tem dificuldade de ventilar esses pacientes Eles entram num quadro de baixo nível de oxigênio no sangue Evolui em alguns casos para a morte Em função dessa terrível doença que acomete Felizmente, ainda um percentual pequeno de letalidade Apesar do seu alto poder de transmissibilidade Esse paciente, ele também apresentava hipertensão Segundo informações, também era as mágico e tinha diabetes Confirma? É, era um doente com doenças associadas E que predispõe a uma maior letalidade Tinha diabetes, pressão alta E tudo isso contribui, mesmo sendo um paciente jovem Para um maior percentual de complicações e de mortes Em decorrência do coronavírus Certo, secretário, ainda falando sobre o tema Mas dessa vez a gente chama a atenção Que se trata da informação de um bebê De um recém-nascido que foi levado para a maternidade Frei Damião E ele apresentava sintomas de coronavírus, é isso? É, é um recém-nato É uma incidência baixíssima De incidência de coronavírus em crianças Na China nós tivemos mais de 80 mil casos E nenhuma morte por criança Então é apenas uma suspeição desse caso É pouco provável o corona em pacientes recém-natos Mas será investigado É um recém-natos que inclusive está grave E foi transferido para a maternidade Frei Damião Mas não é caso confirmado E é pouco provável que tenhamos esse caso Confirmado como coronavírus Entendi, então ele segue como suspeito E passará por teste? É, os pacientes serão submetidos A coleta de material A realização do teste Desde que os médicos estão Que é com grau de suspeição de coronavírus Certo, só para terminar aqui É, na segunda-feira A gente já noticiou aqui Um empresário paraibano, né? Um publicitário E hoje saiu o laudo para inconclusivo Da morte dele O que o senhor pode falar sobre isso? É, é um paciente jovem Mas que tem também fatores de comorbidade associados Tem outras doenças Como obesidade mórbida Diabetes Pressão alta E que foi a óbito Tido como um caso suspeito De coronavírus O exame foi feito hoje Foi inconclusivo E o restante do material Foi enviado para o Instituto Evandro Chagas Em Belém do Pará No sentido de examinar Para outros tipos de viroses E realizar a contraprova Para o coronavírus Secretário, muito obrigada pelas informações Thaís Alencar Para a Rede Tambaú de Comunicação Obrigado, Thaís Obrigado, secretário Porque eu confio muito no trabalho desse secretário Deixa eu te fazer uma pergunta O Danilo Na verdade O Danilo lá de Patos Que faleceu Quem conheceu o Danilo jovem? 36 anos de idade Anteriormente a gente sempre dizia Olha, existe o fator de risco Para idosos O que tem Preste atenção Que existe de diabético no Brasil Que se torna fator de risco também Hipertensos Cardíacos Ou seja Fator de risco no Brasil É todo mundo Todo mundo Quando o vírus bater no seu organismo Talvez apareça problema Que você nem conhece Então não queira ter ele dentro de você Tá? Não queira ter ele dentro de você Eu fiz uma pergunta agora Me dá o Facebook aqui, Gui 11h4 11h4 agora Você acha Você acredita Que o Brasil está preparado Por exemplo aí Para combater o coronavírus aí Está batendo na porta Com a gente aqui Compartilha quem está no Face Gil do Santos Bom dia Bom dia a todos Eudo Faris Um abraço para o Eudo Eudo Faris Na hora certa Tamo junto Obrigado Comentários aí Antônia Moita Vai passando aqui Alguns comentários aqui Quem está no Face Comigo compartilha Ah Magali Bom dia Maga Estou esperando tu aqui Maga Olha Se os políticos ladrões Não roubassem sim Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso aqui Tá? Cadê os corações Aqui do lado Olha a Magali Mel Aí Julinda O momento É ter muito cuidado Não brincadeira Concordo Erli Começa a circular os ônibus Quando? Olha aí Tem onde circulando aí Procura aí Sabe aí Produção Tá? Quando começam a circular os ônibus Vamos aguardar aí Que eu também estou aguardando Eu vim aqui para a TV Está um suplício É O Brasil está preparado sim Está não Viu Erli? A Cida Clodoal Está dizendo que não Ricardo está dizendo que sim Pessoal de Coremas Está dizendo Bom dia Ligadinho em vocês Cadê o gás? Daqui a pouco Sorteio do gás aqui Alô para a Luquinha Clodoal do Panfletos Está lá na cidade de Patos Deixa eu ver Onde você está? O pessoal está encondado aqui Conterrânea Alane Fernandes Conterrânea de meu pai Está aqui com a gente O Roberto Lima Está aqui com a gente Quem está no Face Compartilha Hoje tem sorteio de gás Para você participar com a gente 988-3233-11 Já que a gente está no Face Volta para mim aqui rapidinho Para eu estigar aqui É o seguinte Na última segunda-feira à noite Ontem teve o pronunciamento Do Presidente da República Não foi Não foi Segunda-feira à noite O Senado aprovou O Congresso e o Senado aprovou A ajuda De 600 reais A gente não foi Por que é mesmo? O Senhor Presidente da República Está faltando o que Para utilizar da caneta? Está faltando só A canetada do senhor Do projeto que é do senhor Está faltando a caneta? A caneta está aqui Porque quanto mais tempo Se demorar para assinar lá A medida lá Só está faltando A mão do senhor lá Quanto mais tempo Assinar Quanto mais rápido assinar Mais rápido vai chegar Para aquele que precisa Porque no Brasil Infelizmente a gente sabe Como é que funciona No papel sempre Às vezes é mil maravilhas Mas para chegar na conta No bolso do pobre O pirão no bolso do pobre Demora Então Presidente Assine logo esse negócio aí Está esperando o que? De segunda-feira Autorizaram segunda-feira Já era para chegar Chega aqui Espera aí Deixa assinar logo aqui Estou mandando já assinado Autoriza aí Já está assinado Tem que correr Porque quem tem fome Tem pressa Quanto mais rápido chegar O dinheiro no bolso do povo Vai ter mais gente tranquila Para ficar em casa Mais tranquilidade Vai prevalecer No momento de ficar em casa Está aqui Compartilha comigo no Facebook Está aí Vai lá Facebook.com.br TV Tambaú Vai lá TV Tambaú Está lá Compartilha com a gente Tem o Instagram também Vai lá no Instagram TV Tambaú Compartilha com a gente E do gás Viu Acabou de acabar E aí Me dá o gás Ou não Estamos aqui no povo Na TV Beijo Você me dá o gás Viu Tô lavando minhas mãos Erli Manda o gás Tô lavando minhas mãos Aqui Erli Olha Tô lavando minhas mãos Manda e pegar coronavírus Erli Manda o gás Erli Manda o gás Erli Manda o gás Erli Manda o gás Senão eu vou pegar coronavírus já Tchau Tô lavando as mãos Pra tirar a bagu inteira do coronavírus E se eu quero um gás Tchau Oi Erli Tá tudo bem por aí Minha mãe já mandou É É É Mil vezes Eu lavo essa mão É Mas É o jeito, né É Pra acabar com isso logo Tchau Tchau Fala É assim Erli Que lava a mão É assim Erli Que lava a mão Vai Frega pra ele ver a mão Lava bem lavadinha Sim Dedinho pro dedinho 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 pro dedinho Assim Diz assim pra ele Erli Erli Tchau Vamos lá Beijo pra você Todo mundo que tá mandando vídeo pra gente aqui É um trabalho que na verdade É de conscientizar o idoso A criança A lavar as mãos, tá É colocar o vírus pra fora das mãos A mão é onde tem contato com a boca Com os olhos Que pode infectar você Então vamos lavar as mãozinhas O vídeo tá chegando aí Tem muita gente lá no Facebook Já compartilhando com a gente aqui Tá É Ó Atenção Informação da agora Da agora Da agora Olha aí ó Mais um caso de coronavírus Meu pai do céu Tá subindo A estatística tá subindo A seta tá pra cima Vingésimo caso de coronavírus Registrado confirmado na Paraíba Mais um Meu Jesus Eu divulguei o primeiro um dia desse aqui ó Divulguei o primeiro um dia desse Vingésimo caso de coronavírus confirmado na Paraíba O que o coronavírus tá mudando Afetando a sua vida 3015-3708 Com a gente aqui Ao vivo Via telefone Qualquer ponto da Paraíba É Grande João Pessoa João Pessoa Você me diz onde é que você tá Com quem você tá Qual é o bairro que você tá Participando com a gente 3015 Bota o telefone na tela 3015-3708 Falando Conversando com a gente aqui Tá Se tiver o primeiro aí Tu me avisa Guigui Tá O pessoal do Facebook Compartilha Comenta lá Que eu já vou Saio daqui Eu vou pro Face Saio da ligação Eu vou pro Face É o povo na TV Né Quarta-feira Meio de semana O povo na TV O pessoal do Facebook Já tá ali Né Vai movimentando Compartilhando ali Tem gente que fala Compartilha Daqui a pouco Eu vou ler lá É ali Lê meu comentário Daqui a pouco ali Que dizia O Brasil tá dando aula O brasileiro tá dando aula Ao mundo lá fora Em certos aspectos Eu tô concordando também Tá 3015-3708 Maury 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 Cortou aqui Tá ruim que sua mulher Chixiando aqui Vamos lá Linha 2 Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia Bom dia, Erle Bom dia não, né Porque na situação Que nós estamos vivendo Mas vamos ser otimistas Mulher Vamos dar bom dia Com quem eu falo É, bom dia Bom dia, né Com fé em Deus Com Maury Nesse De Mangabeira 2 Maury Nesse De Mangabeira 2 Mangabeira 2 Maury Nesse Quantas pessoas Você tem em casa E o que mudou Na vida Não só sua Mas como também Dessas pessoas Que estão com você Dentro de casa Dá pra resumir aí Pra gente A situação aí Dá sim, Erle Moramos aqui Eu, meu esposo Luiz Antônio E a nossa filhinha De 2 meses Maria Vitória Ô meu Deus Tem que ter cuidado Com ela, viu Seu esposo Trabalha de que? Não, mas eu tenho Muito cuidado Meu esposo Trabalha como zelador Em um prédio Certo Eu sou técnica De enfermagem Você tá trabalhando Nesse momento aí De pandemia ou não? Não, não Eu tô em casa Tô de licença maternidade ainda Ah, tá certo Retorno agora em maio Mas não sei como que vai ser ainda Maury Nesse Obrigado pela participação Um abraço pro seu esposo Cuidado da filhinha Cuidado da filhinha Beijo Mais uma ligação Mais duas ligue Essa e outra Vamos lá 30153708 Mão no telefone Bota o Facebook ali Pessoal do Face Compartilhando Comentando Comentando Vamos lá Tá? A pergunta do Face É a seguinte Pode também Pode se estender ao telefone O Brasil tá preparado Pra esse coronavírus Tá? Você já Esses dias a gente tá De quarentena Tá ouvindo Só absorvendo Conteúdo de coronavírus E o que você absorveu Dá pra entender Que o Brasil tá preparado Ou a gente já tá caminhando Pra esse enfrentamento A quem diga Não, Erlinho Já estamos preparados A gente já tá batendo De frente com o coronavírus Tá? 30153708 Tem Facebook lá E eu participando Com você aqui Pelo telefone 30153708 Alô, bom dia Ah, vamos lá Vamos lá Posiciona aí 30153708 Participando com a gente aqui Tá? Vamos lá Mais uma ligação Já tem aí Alô, bom dia Bom dia, Eli Ana Cristina Fala de onde? Eu falo aqui Do bairro do Grotão Ana Cristina do Grotão Ana, rapidinho Quantas pessoas São da casa Da Ana Cristina Do bairro do Grotão Quantas pessoas Tem em casa aí? Eu tenho 5 filhos É eu Meus 5 filhos E meu esposo Tá Qual a idade dos meninos? Diz pra mim Tem Um de 8 anos Um com 9 Um meu menino Com 15 O outro com 14 E um com 10 anos Então, quantas é 6, mulher? Quantas é 5, quantas é 6 Sim, mas o que mudou Na vida da Ana Cristina Desses dias pra cá? Dá pra resumir? Ele mudou muita coisa, né? Porque eu sou uma pessoa Que paga aluguel, né? Meu esposo parado Eu também parada Você imagina a situação Com 5 crianças Com 5 crianças, né? São assim Tem um 14 Outro tem 15 Mas não Não deixam de ser crianças ainda, né? É, depende de vocês Se estudarem Se tá estudando, né? Fica difícil, né? A situação O esposo da senhora Trabalha de que? Trabalhava de que? Ele faz Biscite, assim O que aparecer ele faz Tá Ninguém aí se encaixa Nesse processo aí Do governo federal Pra receber a ajuda De 600 reais, não? Eu recebo bolsa, né? Recebo bolsa família Recebo bolsa Quem sabe você Possa se encaixar aí, né? Tem que ver aí Obrigado, viu, querida? Tá? Obrigado, Henrique Mais uma Pra gente trazer o povo aqui Do povo Eu vou pra cá Pro Facebook aqui, ó E posiciona lá, Erli Enquanto isso Eu vou aqui Um abraço pra o Alisson E a Andréia Tá? Olha aqui, ó A gente tá ferrado no Brasil Meu Jesus do céu Olha aí O pessoal de Cabedelo Com a gente aqui Tá assim Esse tempo todo De coronavírus O Congresso Consegui a fichinha Um alô Tem vários comentários aqui Com a gente no Facebook Com a gente Enquanto posiciona lá A linha lá, Guigui Eu tô aqui com o povo aqui O povo compartilhando com a gente aqui Além de nascimento Vamos bater de frente Se bater de frente Tem que correr O povo tá brincando muito Deus tá agindo Abraço aqui A Cleide Monteiro Muita gente compartilhando com a gente Aqui no Facebook São opiniões do Facebook Quando você abrir o Facebook Facebook.com.br TV Tambaú Vai aparecer uma enquete Pra você, tá? Vai aparecer uma enquete Responda lá a enquete Vou divulgar o restante da enquete No final Joselita do bairro Costa e Silva Mais uma ligação Linha 3 Alô, bom dia Alô, bom dia Alô, Joselita Fala do Costa e Silva Não é isso? Bom dia Do Costa e Silva Exato Joselita, rapidinho Com a gente aqui, tá? Quantas pessoas tem Na casa da Joselita Pra gente entender A situação de vocês aqui E o que mudou Na vida de vocês? São São três pessoas Mudou muita coisa Eu sou de idade Isolada dentro de casa Sem poder sair Qual a idade da senhora? Qual a situação Com essa história Com essa conversa Desse vírus Que vem aí Não sei de onde Que eu acho que isso Vem da Hiroshima Da Da bomba tônica Não sei o que Contaminou Foi todo mundo Calma Calma, peraí Vamos ter Calma Vamos ter fé Qual a idade da senhora? 74 Tem que ficar em casa Dona Joselita Manda os meninos Fazer os mandados Lembra de antigamente Que os avós Mandavam a gente Fazer mandado? Né? Manda os meninos Fazer as coisas A senhora fica em casa Viu? Pois é Beijo Dona Joselita Obrigado pela participação Tivemos aí Joselita Costa e Silva Joselita Costa e Silva Eu tive também aqui Outras participações Com a gente aqui Grotão E qual foi a primeira Gui Gui Qual foi o mais Mangabeira Mangabeira Costa e Silva E ainda Grotão Participando com a gente Daqui a pouco Liberando o telefone Mais uma vez Eu quero sair daqui a pouco O resultado da enquete Brasil está preparado Para o corona Coronavírus Antes eu falo Para você aqui Deixa eu falar Para você Uma dica super importante Para você Para sua família Bota o vídeo Gui Gui Para o povo ver É a NS Ah meu amigo Newton Estética Para você que está aí Bota o texto aqui Meu filho A Newton Estética Para renovar O motor do seu carro Para renovar O motor do seu carro Com segurança e garantia Sem medo de queimar Sem sol Sem usar Desengraxantes Manda agora Um WhatsApp Você quer renovar O motor do seu carro Manda o motor do seu carro Contar com a limpeza Higienização do seu veículo Manda um WhatsApp Agora para esse número aqui Da Newton Estética 9888 Dezenove Setenta Vinte e dois É a NS Está lá no Instagram também NS Newton Estética 9 Anota o WhatsApp 98819 Setenta Vinte e dois Para deixar seu carro Bonitinho E até lavar os bancos Tira o coronavírus Tira o coronavírus De banco Tira aquele grude Tchá Da Newton Estética Esse cara é gente boa demais Quando você receber Na sua casa Fazer o grau aí No seu sofá Para limpar Higienizar tudo Você vai ficar amigo dele Newton abraço Newton Abraço Deixa eu ir para ela agora Tira Newton Estética Tira ela Agora bota ela Tudo bom Ela chegou Está vendo Tem hora tudo bem Daqui a pouco Informações sobre O coronavírus No tambaú da gente Vigésimo caso confirmado É isso? Bom dia É isso Erli E a gente segue Em busca de mais informações Sobre esse caso Mas a gente já sabe Que trata-se De uma mulher Que tem 53 anos E que mora Aqui em João Pessoa Ela está Em isolamento Domiciliar O décimo nono caso Que até o início do dia Era o número De casos Aqui na Paraíba É um homem De 32 anos Que mora em Cabedelo Portanto Cabedelo Também já entrou Aí entre as cidades Com casos confirmados De coronavírus Aqui na Paraíba Nós também vamos mostrar Como é que está A situação de Patos Depois da morte Do empresário Que teve aí A confirmação De coronavírus Que a morte foi provocada Pelo coronavírus O clima é de muita comoção Lá na cidade Além das principais notícias Das últimas horas Hoje é 1º de abril Nós vamos estar estreando Um quadro Que mostra O que é notícia Fake E o que é notícia Verdadeira Com relação Ao coronavírus Isso é muito importante Porque muitas vezes As pessoas passam As notícias Pelo WhatsApp Sem nem checar E isso só faz Causar pânico Com você Com você Com você meu amigo Obrigado Obrigado Tenora Estou vendo aqui As informações aqui Já está chegando Para mim aqui Vou para o intervalo ali Quando eu retornar Quando nós voltar Ontem eu postei No meu Instagram Que às 11h30 Eu ia falar Né? Tá? E quando eu voltar Eu solto a liga Ave Mária Eu falo Legenda Adriana Zanotto